Samba Eu disse samba, 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 samba 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 Pedemos o delírio do compositor Que nasce da alma, se pede e sentou Mas hoje nem cidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria O seu hábito é natural O chão aparece do fundo do nosso quintal Do fundo do meu quintal, faço exceção pra você Duas vitonas, vinil e uma SP Estilo variado, fazendo a estrutura balançar Cantando rap, samba, laia, laia, laia Deixa a temperatura do recinto quente Com o microfone na mão, abalando tudo pela frente Eu entro no samba com meu hip hop Vem aí, DJ Não precisa prestar atenção no que eu tô dizendo Não tenho que rimar, eu mando um remendo Agora lembre de uma boa que rimar com samba Eu sou da nova geração, é minha ginga de pampa Tá sempre freciado pela velha guarda Veio do fundo do quintal Essa parada, a fronteira não há pra não se pedir Você não samba, mas vai ter que aplaudir E aí, segura Tá bonita, hein? Demorou Prova 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 29 hoje, salão chegando e animado também Quem não foi, perdeu Ficou em casa igual o Juca Ó o copo, velho Salve fundo de quintal Salve, salve fundo de quintal Salve fundo de quintal Sous-titrage Société Radio-Canada